Vamos encaminhar a discussão, vamos encaminhar a votação, por favor. Em votação, os senhores que aprovam eles estão aprovados. Vamos votar no painel e agora encaminhamento. Para encaminhar pela bancada. Encaminhar pela bancada do pessoal, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, a bancada do deputado Luiz Paulo e da deputada Lucinha está encaminhando o voto favorável, porque esse projeto, ele tem uma arrebação que não traz nenhum conflito, porque diz que o governo está autorizado, através do Poder Executivo, a promover inclusões e modificações necessárias em ações orçamentárias e nos respectivos detalhamentos de despesa, no orçamento de 20, em imobediência ao que preceitua o inciso 10 do artigo 37 da CF e do inciso 12 da Constituição do Estado e do inciso 1º do artigo 8º da Lei Complementar Federal 159, de 2017. Não contraria o regime de recuperação fiscal. Está em consonância com a Constituição. Só queria lembrar que quando chegar em 2021, caso esse reajuste não venha a ocorrer, teremos que repetir o mesmo procedimento. Então, estamos votando sim no mérito. Só para encaminhar, que eles começaram a votar aqui virtualmente, já tem deputados pedindo coautoria. Está à disposição, deputado Luiz? Está aberto, presidente. Está aberta coautoria para todos que quiserem. Então, vamos escolher. Vamos pelo encaminhamento, deputado Flávio Serafino, em seguida, deputada Marta Rocha. Senhor presidente. Senhor presidente.